Dona Edneia Paes da Silva. Matriotas e me chamou de criminoso. É isso aqui, mas eu já estou me preparando para ele já. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui para a realização da audiência de instrução em continuação da Associação Penal 1416, quem a senhora figura como acusada. Doutor Hélio, mais uma vez, eu e a doutora Joana, eu destaco que das testemunhas arroladas aqui, no caso, essas especificamente são presas, portanto, de acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não poderão ser ouvidas. E vamos diretamente ao interrogatório da acusada. O pessoal está me perguntando se eu já consegui algum advogado. Roseli, eu já conversei com o advogado do Tiago Santinelli, que é o João De Seize. Ele é uma pessoa especializada nesse tipo de caso, principalmente para youtubers, para pessoas que criam conteúdo, e principalmente anti-bolsonaristas. O Tiago Santinelli é um dos maiores anti-bolsonaristas desse país. E eu também. E o que acontece? Eu já conversei com ele, vou ter uma reunião com ele já essa semana. A gente não falou de valores, não falou de nada. Mas logo que eu tiver alguma posição com relação a valores, ele parece estar muito empolgado para me defender, para me ajudar nisso. E logo que tiver alguma coisa de valor e precisar de uma ajuda de vocês, eu espero poder contar com todos vocês, tá bom, queridos? Porque eu também não quero que ele trabalhe de graça nem nada, eu acho que não é justo, né? Mas assim, a gente vai conseguir, a gente faz uma vaquinha, alguém me ajuda, que vocês sabem que eu não sou um cara de posses, eu não sou um cara rico, não tenho nada, assim, né? Então, sou um cara bem simples, mas estou aqui todo dia lutando. Então, eu estou tentando ir atrás de um advogado muito bom para que esses bolsonaristas sofram na justiça também e tenho que pagar, se Deus quiser, os honorários do advogado também. Excelência, é só deixar a resignação da defesa quanto ao ato, recebo, entendo, com respeito, obviamente, né? A doutora Marileia de Lima Miranda, ela fala assim, Vitor, existe sim punição ao advogado, se chama patrocínio infiel. É isso aí, né? Tomara que isso aconteça. Deixa a resignação quanto à dispensa das testemunhas, embora sejam corréis de outros processos, né? Carlos Maria, você é maravilhoso, Carlos. Olha, muito obrigado, você participa muito da live aqui, você é fantástico, viu, querido? Eu, 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 na hora certa, eu aviso vocês, tá bom, queridos? Maravilhosos, vocês são demais, vamos lá. ...precente que não haveria justificativa plausível pelas peças. Vamos, mas vamos sequenciar, muito obrigado. Você pode colocar aí. O que é que eu te dito? O que é que eu te dito? Eu vou fazer o interrogatório com o Leonito. Dona Edneia, nós vamos fazer o seu interrogatório. Eu vou explicar que o interrogatório é feito em duas partes. Uma parte eu faço perguntas pessoais para a senhora e peço que a senhora responda. E a outra parte são perguntas relacionadas aos fatos e, nesse sentido, eu tenho que alertá-la que a senhora tem o direito de permanecer em silêncio e isso não causará prejuízo à sua defesa, esse silêncio não causará prejuízo. Então, iniciando o interrogatório, a senhora está sendo interrogada porque é acusada de ter praticado juntamente com outras pessoas, no dia 8 de janeiro, dia 23, na Praça dos Três Poderes e Mediações e nos prédios adjacentes, os crimes de associação criminosa armada, previsto no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359L do Código Penal, golpe de Estado, previsto no artigo 359M do Código Penal, dando qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, previsto no artigo 163, parágrafo único, incisos 1, 2, 3 e 5 do Código Penal. Além do artigo 62, incisos 1, da lei 9.605, 98, que é deterioração do patrimônio tombado. Isso na forma do artigo 29, capte do Código Penal, que é o concurso de pessoas, e artigo 69, capte do Código Penal, que é o concurso material de crimes. Eu vou fazer as perguntas pessoais e peço que a senhora as responda. Seu nome completa, por favor. A senhora é casada, solteira, união-estado, casada. Tem filhos? Tenho. Quantos? Tenho dois. Qual a idade deles? Um de 19 e uma de 9 anos. Gente, por que uma mãe, ela sai de casa, deixa o filho, gente, eu não consigo imaginar uma coisa dessa, gente. Deixar o filho de 9 anos em casa, com uma outra menina, duas meninas em casa, para ir dar golpe em Brasília, gente, é inacreditável. Meu, as duas crianças não podem ficar nunca longe da mãe. Criança não, uma já é adulta, né? Mas, pelo amor, o que é isso, gente? Que bizarro. Isso é o que mais me deixa aflito, sabe? Que cabeça é essa? Ambos dependem da senhora para a subsistência ou a de 19 já tem subsistência própria? A de 9 anos depende de início. Tá. A senhora mora onde? Americana. O endereço, por favor? Meu, ela saiu de Americana, São Paulo, interior de São Paulo. Gente, é uma viagem de mais de mil quilômetros. Ela deixou as filhas em casa, viajou mais de mil quilômetros para ir fazer manifestação de Bozo. Ah, pelo amor, o que é isso? Dona Rosa. Tá, é em São Paulo, né? São Paulo, estado de São Paulo. Qual a sua profissão? Eu estou hoje como autônoma, mas eu já trabalhei de segurança, segurança privada, e hoje eu estou como autônoma. É faxineira. E com esse trabalho a senhora ajuda na manutenção do lar? Sim. Tá. A senhora estudou a Texene? Eu terminei o terceiro completo, o Legião. O ensino médio. Ensino médio, isso. Tá, ok. Alguma vez a senhora já respondeu ao processo de crime, foi presa ou condenada antes desses fatos? Não, senhor. Não, senhor. Tá. Agora eu vou passar para as perguntas relacionadas aos fatos descritos na denúncia e ressalvo o seu direito de permanecer em silêncio. Sim, senhor. São verdadeiros os fatos que lhe são imputados? A senhora reclama? Nada declarado. Nada declarado. Tá, eu vou fazendo as perguntas, se a senhora quiser responder alguma delas, a senhora pode responder, tá? Tenho. Onde estava antes de se deslocar para a Praça dos Três Poderes? Como? Nada declarado. Não precisa responder nada declarado, só pode ficar em silêncio. Se a senhora quiser responder alguma, a senhora fala, tá bom? Tá bom. Gente, a defesa, a defesa dela, deixa eu só tirar aqui o som aqui de um, de um som aqui da filha dela, né? É o seguinte, o que acontece? A defesa dela pegou a filha dela, a filha dela, tá? Falando o seguinte. É, eu queria saber... A defesa gravou a filha dela falando assim. Por favor, eu queria saber por que que a minha mãe está presa? Por quê? Sabe, fazendo... Meu, meu, que vídeo, que vídeo, assim, apelativo, gente. Sabe? É, minha mãe não roubou... Deixa eu... Eu não vou colocar na tela, né? Porque, apesar da imagem da filha dela estar distorcida aqui e tal, para não aparecer, eu não vou colocar, tá? Porque não é esse o intuito. Mas eu vou falar mais ou menos o que a filha dela perguntou no vídeo. Olha aqui, ó. A filha dela falou mais ou menos isso aqui no vídeo, ó. Oi, tudo bem? Meu nome é tal, 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 né? Eu queria perguntar, por que minha mãe está presa? O nome dela é Edneia, Pais dos Santos. E ela não fez nada. Ela não roubou. Ela não quebrou nada. É só para avisar. Se quiser, pode me perguntar. Não. Ela não matou, não roubou, não levou arma. Porque eu conheço minha mãe. Ela está presa? Me explica, por favor. Eu estou esperando ela em casa. A gente está com muita saudade. Quer ver logo ela. Foi presa. Injustiça. Não, não pode ser, né? Injustiça. Eu queria só avisar que eu estou morrendo de saudade. Por favor. Ajuda ela. E aí ela meio que começa a chorar, assim, apertando os olhos. Gente, gente. A defesa dela colocou a filha dela, de nove anos de idade, para tentar comover. Não, eu jamais vou colocar, tá? Para tentar comover. Essa moça aqui, ela tomou nada mais, nada menos, que 16 anos e seis meses de prisão, tá? 16 anos e seis meses de prisão. O que eu acho é que, logicamente que eu estou morrendo de pena, óbvio, porque a filha dela não tem a ver com o absurdo que a mãe foi fazer. Mas colocar uma criança que nem sabe do que se trata o processo, que nunca vai entender o que é atentado contra o Estado Democrático de Direito, não vai entender com essa idade, né? Colocar essa apelação emocional num processo, isso eu acho absurdo, tá? Absurdo. Simplesmente absurdo. E ela fez isso. A defesa fez isso, tá? Como e com quem planejou vir até Brasília? Como pagou, financiou o transporte? Recebeu alguma ajuda financeira ou o transporte de alguém? Muito obrigado, querido Edmar Silva. Muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo para você, querido. Muito obrigado por essa força que você sempre dá. Levou algum tipo de arma ou instrumento portante ou substância inflamável para a Praça dos Três Poderes? Chegou a passar em revista? Havia bloqueio policial? Qual era a postura dos policiais militares e das outras forças de segurança? Como as pessoas entraram nos prédios? Houve liberação? Caso tenha havido liberação, só viu se alguém liberou quem era essa pessoa? Havia bloqueio policial ou barreiras? Praticou algum ato de violência ou confronto com os policiais ou equipe de segurança? Ao invadir o prédio do Palácio do Planalto, a senhora queria impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais? Pretendia com essa invasão auxiliar a depor o governo? Pretendia auxiliar na implantação de um novo regime de governo? A senhora recebeu algum auxílio para isso? A senhora apoiava alguém quando participou da invasão? Qual motivo... Sabe, chegou a danificar algum bem? Sabe dizer qual foi o motivo de depredação das instalações? A senhora estava com o rosto encoberto ou usando máscara? Se sim, qual seria a razão? A senhora acredita nas constantes afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude às urnas e nas eleições? Se acredita, isso colaborou para a sua vinda à Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? A senhora queria a queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Se o ex-presidente Jair Bolsonaro tivesse dado uma declaração reconhecendo a derrota e a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como a lisura das eleições, a senhora teria vindo até Brasília e a Praça dos Três Poderes? A senhora vai permanecer em silêncio a todas essas perguntas, certo? Ok. Tá. Então eu passo a palavra às partes, inicialmente ao doutor Francisco Guilherme, para as perguntas da Procuradoria-Geral da República. Agradeço, excelência. Boa tarde, senhora Edneia. Excelência, considerando a manifestação da acusada no sentido de que irá exercer a sua garantia constitucional de permanecer em silêncio, considerando as perguntas realizadas por vossa excelência, e por fim, considerando a jurisprudência remonsosa no sentido de que o real pode, inclusive, mentir durante o seu interrogatório, o Ministério Público não tem perguntas a fazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Francisco Guilherme. Passo a palavra ao doutor Hélio Garcia, o T. Júnior. Excelência, muito obrigado. Indo direto aqui aos questionamentos, bem objetivamente, Edneia, você pode esclarecer como que você... Esse advogado que está falando é o advogado que falou que entrou na OAB para me processar, tá? É esse advogado que está falando aí. Caminhou ali para a Praça dos Três Poderes e como foi o seu ingresso dentro do prédio público? A gente veio caminhando do QG, uma caminhada pacífica, até os Três Poderes. Tinha alguma barreira de contenção que proibia a... Veja bem, tinha alguma barreira de contenção que proibia vocês de passarem nesse momento? Tinha os policiais. Tá, passaram então pela revista, é isso? Sim, sim. Ok. Passado pela revista, lá na frente, ao ingressar em algum prédio público, tinha alguma barreira de contenção de modo a impedir a entrada? Não, senhor. É claro que não tinha. Destruíram tudo, derrubaram as barreiras de contenção. É óbvio que não tinha. Mas que pergunta é essa, cara? O que foi que você entrou? Eu vim marchando com o pessoal e aí a gente chegou no campo do gramado dos Três Poderes. Já fomos recebidos a tiro de borracha, a bomba. Por que será? Por que será? Se você disse que não tinha ninguém te impedindo, você entrou e já foi recebida a tiros, por que você não voltou? É óbvio. Meu, meu, que bizarro, gente. É, aí a gente correu, eu corri pra rampa. É, um monte de pedigência, eu corri pra rampa. Então quer dizer que você tava no gramado, lá do contrário da rampa. Você estava no gramado, a rampa tá do outro lado. Você foi recebida a tiros. Em vez de voltar pro gramado, você subiu pra rampa. Eu não entendo que defesa é essa, na boa. Eu não entendo que defesa é essa. Já chegou levando tiro e subiu a rampa. Em cima lá do, acho que é Senado, né? Aquele primeiro, o primeiro poder ali, acho que é o Senado. Eu corri lá pra cima. E permaneci ali, porque eles estavam atirando bomba na gente, gás. E aí eu fiquei ali em cima, porque não tinha pra onde eu ir. Até então não tinha adentrado nenhum prédio. Siga, a gente pode prosseguir. Explica mais como é que foi. E aí, eu fiquei ali, permaneci ali, porque a gente tava recebendo muita bomba. E aí, veio as pessoas de lá de baixo, do Planalto, pedindo socorro, que tinha gente ferida. E aí, eu comecei a andar, né? Por meio das pessoas, tava como se tivesse uma barata, sabe? De um lado pro outro, porque helicóptero jogando bomba na gente. Sem a gente ter nada na mão, eu tava com a Bíblia, com o meu terço na mão. E aí, eu tentei, fiquei com o lado de umas árvores, assim, pra tentar me proteger. Só que aí, o helicóptero foi praquele lado, começou a jogar bomba. Aí, eu fui pro outro lado. Tinha pessoas que estavam orando, de joelho lá, quase em frente do Planalto. Eu ajoelhei e fiquei com elas, né? Clamando a Deus. Porque era como se a gente estivesse numa guerra, a gente sem nada na mão, eles sacando bomba. E a gente sem poder reagir em nada. E aí, eu corri pro Planalto. Subi, a subida do Planalto, né? A rampa. Quando eu entrei lá dentro, muito gás. Eles tacando bomba, eu tentei correr pra me proteger. Muito gás, muita bomba. Eu entrei lá dentro, comecei a passar mal. Não consegui, assim, ficar muito tempo. Quando eu vi, tinha um senhor lá dentro, com uma roupa camuflada, não sei. Tava com uma calça do exército. Ele chamando as pessoas pra ficar lá dentro, pra se proteger, porque o exército ia estar lá dentro, pra proteger nós. E ainda, inclusive, ele falou que a gente ficasse ali, que a gente ia cantar o hino nacional, porque o exército ia estar lá. Isso é basicamente, gente, isso é basicamente, ela tá confessando o golpe. Porque ela tava acreditando que o exército estaria do lado dela, num crime. Então é isso, olha lá. Vamos ouvir de novo essa parte, pra vocês entenderem. Eu tava jogando de joelho lá no... quase em frente do Planalto. Tinha gente ferida. E aí eu comecei a andar, né, por meio das pessoas. Tava como se tivesse uma parada, sabe, pra um lado, pro outro. Porque helicóptero jogando bomba na gente, sem a gente ter nada na mão. Eu tava com a bíblia, com o meu terço na mão. E aí eu tentei, fiquei com o lado de umas árvores, assim, pra tentar me proteger. Só que aí o helicóptero foi praquele lado e começou a jogar bomba. Aí eu fui pro outro lado, tinha pessoas que estavam orando, de joelho lá no... quase em frente do Planalto. Eu ajoelhei e fiquei com elas, né, clamando a Deus. Porque era como se a gente estivesse numa guerra ali. A gente sem nada na mão, eles tacando bomba. E a gente sem poder reagir em nada. E aí eu corri, fui pro lado de umas árvores, assim, pra tentar me proteger. Só que aí o helicóptero foi praquele lado e começou a jogar bomba. Aí eu fui pro outro lado, tinha pessoas que estavam orando. É, de joelho lá no... quase em frente do Planalto. Eu ajoelhei e fiquei com elas, né, clamando a Deus. Porque era como se a gente estivesse numa guerra ali. A gente sem nada na mão, eles tacando bomba. É como se a gente estivesse numa guerra ali. Ela simplesmente confessou. Confessou. E a gente sem poder reagir em nada. E aí eu corri pro... E a gente sem poder reagir! Reagir a polícia que tava certa! Meu! Meu, cadê a defesa dessa mulher? Cadê? Gente! O Planalto, subi, a subida do Planalto, né, a rampa. Quando eu entrei lá dentro, muito gás, eles tacando bomba, eu tentei correr pra me proteger. Muito gás, muita bomba. Eu entrei lá dentro, comecei a passar mal. Não consegui, assim, ficar muito tempo. Quando eu vi ele chamando as pessoas pra ficar lá dentro, pra se proteger, porque o exército ia estar lá dentro, pra proteger nós. E ainda, inclusive, ele falou que a gente ficasse ali, que a gente ia cantar o hino nacional, porque o exército ia estar lá. Só que eu fiquei em choque, porque tava tudo quebrado. Eu falei assim, o que a gente vai fazer aqui, cantar o hino nacional com isso? Porque a gente tava numa guerra. Aí eu saí, aliás, eu não saí, eu fiquei, permaneci assim por dois minutos, tinha uma bolsa lá, com um galão de água. Eu pedi pra ela molhar a minha camiseta que eu tava na mão pra me pôr no meu bolso, porque eu tava passando muito mal. Aí eu fiquei com a toalha no meu, uma camiseta que eu tava no rosto, e olhando pra aquela cena, olhando pra aquele senhor, chamando as pessoas pra dentro, e eu senti de sair pra fora, porque eu não consegui ficar, comecei a me dar ânsia de vômito. Eu saí pra fora. Quando eu cheguei, cheguei em meio da rampa, o choque tava vindo. Ele estava vindo, dando bomba na gente, acertando bomba. Eu não entendi o porquê. As pessoas estavam tudo ali como se tivessem umas baratas, correndo pra um lado e pro outro. Aí eu pulei da rampa, tinha uns 3, 4 metros mais ou menos que eles estavam chegando. Eu pulei da rampa, olhei pra trás como eles estavam tacando muita bomba e atirando na gente, com um tiro de borracha. Eu pensei em correr, só que eu falei, por que eu vou correr se eu não devo, se eu não tô fazendo nada? E aí, por isso que eu fiquei em estado de choque. A única coisa que eu pensei é ficar debaixo da rampa pra me proteger. Eu fiquei deitada o tempo todo. Inclusive, a gente, eu tava deitada e eles tacando bomba por baixo. Como se, eu senti como se Deus estivesse tirando a bomba, porque eu lembro que relava as bombas e caía dentro do água. E eu via as fumaças. Então, ali, em todo momento, eu chorava, clamando a Deus, que eu não queria morrer naquele lugar. E continuei ali até o choque chegar. Aí chegou o choque. Veio um policial do choque muito agressivo. Me tirou dali. Eu espero, né, Marcos Roberto? Eu espero, né? Vamos ver. Eles vão, vamos ver. A gente vai ter que se defender e vamos ver se eles vão ter sucesso com isso que eles estão fazendo contra mim, né? Esse assédio processual aí. Meu, o pessoal tá chorando. O pessoal tava lá pra dar um golpe de Estado e o pessoal tá chorando porque o guarda pegou ela de maneira bruta. Vocês não queriam os militares? Tá aí. É assim que o militar age. E eu não acho certo. Mas é assim. Vocês não queriam os militares? Tá aí. Vocês sentiram os militares como é na pele. Me jogou no chão. Eu sem fazer nada com a bíblia e o terço na mão. Sem fazer nada? Você tava dentro de um prédio invadido. Você tava sem fazer nada? E ele me xingando, falando que eu ia morrer. Que eu ia morrer, morrer. E ameaçando de morte. Aí ele me falou. Tão pedindo pra eu voltar essa parte aqui. Vamos ver, ó. Vamos lá. Vamos de novo. Deus, por Deus. Que eu não queria morrer naquele lugar. E continuei ali até o choque chegar. Aí chegou o choque. Veio um policial do choque muito agressivo. Me tirou dali pelos meus cabelos. Me arrastou dali de baixo. Me chamou de vagabunda. O que eu tava fazendo ali? Só vagabunda. Na hora de chamar o Lula de ladrão. Na hora de chamar ele de nove dedos. Na hora de falar que toda pessoa que é contra o Bolsonaro é comunista, vagabundo, num trabalho. Aí não tem problema. Agora o policial falar vagabunda, nossa, desabou o mundo. Desabou o mundo. Querida, te ameaçando de morte em qualquer país sério, né? Só pra dizer que o país não é uma bagunça, mas só uma maneira de dizer. Qualquer outro país mais rígido, vocês tinham tomado bala de verdade. Uma pessoa vai tentar invadir. Tenta invadir lá o Putin. Tenta invadir lá a Casa Branca. Tu viu quanta gente lá tomou tiro de verdade? Você viu lá como foi o negócio? Vai lá tentar. Tenta em outro país aí tentar invadir a casinha do presidente lá pra você ver o que acontece contigo. Eles pegaram leve demais. Colocou no chão, jogou no chão. Eu até machuquei meu cotovelo, ficou o rosto. E ele me colocou, mandou eu colocar as mãos pra trás. E algemou. E ali ele falou que ele ia me matar. E a única coisa que eu pensava era na minha filha, de nove anos, que depende de mim. E no meu filho. É, o VMOL, ele falou assim, Vitor, você não pode falar que o advogado tá atrapalhando o cliente. Não, na verdade o advogado não atrapalhou o cliente. O advogado simplesmente deixou o cliente falar. E ele tá se auto-incriminando. Pô, se essa defesa tá correta, eu tô criticando a defesa. Eu não faria isso. Eu não tô falando que é certeza. Ah, ele está fazendo algo contra. Não. Mas na minha opinião, essa linha de defesa é kamikaze, né? É uma linha de defesa, assim, extremamente ousada, vamos dizer assim. É uma linha de defesa ousada, né? É ousada demais. E vou lá, muita coisa que eu pensava. Aí, ele revisou a minha bolsa, abriu a minha bolsa, jogou as minhas coisas tudo no chão, no gramado. E me algemou, pegou as outras quatro pessoas que estavam lá embaixo. As três pessoas, quatro comigo. Algemou as pessoas. E o resultado, né, infelizmente, o resultado disso foi a condenação dela a 16 anos. Ela tá condenada a 16 anos e 6 meses sem ter uma foto no celular dela e sem ter o georreferenciamento. A própria fala dela condenou ela. As pessoas estão com uma agressividade, batendo. Tinha um rapaz que eles batiam muito, o rapaz gritava. Eu não conseguia ir pra trás, porque eu tava em choque. E ele pegou nós, levou lá pra trás, falando que ia nos matar. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E chorava muito, eu tava muito desesperada. Aí, ele o tempo todo ameaçando nós de morte, sem a gente fazer nada. A gente até então nem questionou nada. Eu não tive nem de olhar pra cara dele, de tanto medo que eu tava. Eu tava com pânico. Porque todo o tempo ameaçando a gente de morte. E aí, quando ele levou nós lá pra trás, eu falei, agora ele vai nos matar. Ele vai nos matar. Outra coisa que eu pensei, porque ele tava ameaçando a gente de morte, todo o tempo. Aí, ele levou a gente lá pra trás. Fez a gente sentar na guia, na calçada. Eu estava com a minha Bíblia e o terço na mão. Até então, eu era católica, agora graças a Deus eu passei aqui dentro, assim, evangélico. Ele pegou meu terço, tirou da minha mão, quebrou e jogou lá no lago. Ele falou que se eu quisesse rezar, orar, era pra mim estar na minha casa, não era pra mim estar ali. Aí, eu já tava mais nervosa, chorando. E aí, um policial, tinha um policial e uma outra policial. A policial nem olhava pra gente. Eu olhei pra trás, ela tava com os olhos cheios de lágrimas. Porque viu a situação que nós estávamos ali? Ah, não, 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 não. Eles acham que os policiais estavam chorando porque os olhos do policial estavam cheios de lágrimas. Querida, os policiais estavam no mesmo ambiente que você. Cheio de gás lacrimogênio, spray de pimenta. Os olhos deles não estão chorando por causa de vocês. Eles estavam lá sofrendo o efeito do gás de pimenta, do spray de pimenta, do gás lacrimogênio, igual vocês. Meu Deus, não é possível. O outro policial, ele tentou me acalmar porque eu era a que mais tava chorando por causa das agressões e da ameaçando a gente de morte. E aí, ele tentou me acalmar, falando que a gente só ia pra delegacia, dar o depoimento e a gente ia pra casa, não ia acontecer nada. Aí, eu falei, mas ele tá ameaçando a gente de morte, ele vai nos matar. Ele falou, não, não vai acontecer nada. Então, eu fiquei mais em estado de choque por causa da agressão, pelo jeito que ele me tratou, veio me agredindo. Me chamando de todos os nomes e, sabe, ameaçando a gente de morte a todo tempo. Então, foi nessa hora que eu fiquei em estado de choque. Vocês tinham que levantar a mão pro céu, agradecer que eles só ameaçaram de morte. Porque, em qualquer outro país, ó, e vão invadir a sala do presidente. É tiro de verdade. Eles conseguiram conter vocês com ameaças e com bala de borracha. Olha que bom. Você tinha que estar agradecendo. Você tá viva. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui mesmo. A única coisa que eu pensava eram os meus filhos, só. Pois é. Mas não. Pois é. Você tava de lá de forma pacífica, então? Eu estava. A senhora vandalizou alguma coisa? Não, senhor. A senhora concorda, Edneia, com o ato de vandalismo, de depredação do patrimônio público? Não, porque eu trabalhei de segurança e não concordo com isso. Ela sabia, Edneia, que haveria as invasões aos pédios públicos ali na Praça dos Três Poderes antes de chegar lá? Não, senhor. Depois que ela confessou que tava lá dentro, que ela não podia se defender, que ela subiu a rampa. Depois de tudo, agora o advogado pergunta. Você é a favor da depredação? Meu, se ela tava lá dentro... Fora a senhora que informou, já que você machucou, a senhora já viu outras pessoas machucadas? Tinha muitas pessoas machucadas. A senhora foi ajudada por alguém? Não, senhor. Foi ajudada nesse momento que seria presa? Aliás, ele nem falou que eu ia ser presa. Ele só pediu pra me colocar a mão pra trás e ali ele já me algembou. Tá vendo? Olha que serviço ótimo. Sem violência. Bota a mão pra trás aí. Pum, já algembou. É assim que tem que ser feito. Pra prender duas mil pessoas, tem que ser assim, no psicológico. Ele não me deu nem voz de prisão. Nossa, ela queria os direitos dela. Eu queria ter ouvido. A senhora está presa. Já que não falou que eu estou presa, então não vale. Ah, putz, mano. O que que é isso, cara? E, senhora, nesse momento, ele deixou a senhora essa alimentação quanto tempo? Nós veio nos alimentar quando nós chegou no presídio, no outro dia. Jejum. A senhora virou evangélica, a senhora é católica. Jejum. Jejum é muito bom, faz bem. E pra quem é religioso, é melhor ainda. Não me lembro. Acho que a hora que nós chegou aqui do Augusto e ainda a gente não conseguiu comer, por causa que a comida não era muito agradável no começo. Bolsonaro disse, os presídios de Brasília são uma maravilha. Lá não é colônia de férias. Lá é pra pagar seus pecados. É isso que ele falou. Vocês querem ficar numa vida boa? Então é só não cometer crime, porra. Essa é minha ideia. É isso que o Bolsonaro falou. Essas são as exatas palavras que o Bolsonaro disse na televisão. E vocês são bolsonaristas, então agora sintam como é e sintam o que ele gosta. Para se declarar invocente dessas acusações? Sim, senhor. Olha, se o meu advogado fala, você se declara inocente? O advogado pergunta isso para o cliente? Você se declara... Só faltava o cliente falar, não, inocente também não, né? Ele vai responder isso? Gente, eu não sei que tipo de pergunta é essa, olha, na boa. Tem mais alguma coisa, algum fato, alguma questão importante que a senhora queira esclarecer em sua defesa que ela não tem apertado? Eu vou... Isso é uma crítica à defesa. Crítica. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo um advogado falar... Se você quer falar mais alguma coisa... Ela já falou um monte de coisa ali que incriminou ela. Sendo que não tinha uma foto, não tem georreferenciamento dela. Ela mesmo confessou que estava lá dentro. E agora o advogado fala... Fala aí o que você quiser. Eu acho meio bizarro isso, mas... Cada um faz o trabalho que quer, né? Do jeito que quer. Não, senhor. Não, senhor. Ou seja, eles não combinaram isso. Será que eles combinaram? Falar assim... A senhora quer falar mais alguma coisa? Não, não, senhor. Então, nem perguntasse, né? Ok. Não estou levando o advogado para o pessoal. Eu nunca levei para o pessoal. Eu fiz essa crítica a todos os advogados. Como advogados de defesa. Eu não falei como pessoal. Eu nem sei quem é esse cara. Eu nunca vi na vida. Eu não conheço o advogado. Essa minha crítica é igual a todos. Eu só estou falando dele aqui, dele... Só porque ele fez um vídeo me chamando de criminoso. Ele fez um vídeo me chamando de criminoso. Foi ele que levou para o pessoal. Não fui eu. Ele que levou para o pessoal. Eu nunca levei nada. Tanto que eu critiquei a defesa. Eu não critico o advogado como pessoa, CPF. Eu critico o advogado defesa. Só isso. Eu nunca levei para o pessoal. Finalizadas as perguntas, excelência. A defesa técnica... Já está adiantando aqui logo, para afindar. A gente ter o pedido de liberdade dela na peça 66. Já está aqui. Já está aqui. Já está pedindo. Posso falar? Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar, excelência? Ela quer esclarecer mais alguma coisa? Pois não. Posso falar? Pois não. Eu tenho uma filha de 9 anos, excelência. A senhora, com relação a isso, a senhora já falou e o seu advogado já se manifestou aqui com a petição. Isso vai ser encaminhado ao ministro para a análise. Ela precisa admitir que ela está ficando na casa de um, na casa de outro. Isso tudo está demonstrado na petição que o seu advogado juntou. Isso vai à conclusão do ministro para a análise do seu pedido. Está bom? Eu pergunto se a senhora tem alguma coisa a mais para relatar sobre os fatos. A senhora tem alguma coisa? Não. O que dá impressão, o que dá impressão, é que a defesa é no improviso. Porque a moça queria falar, o advogado nem falou nada. Tipo, ela quer falar mais alguma coisa aí. Tipo, improvisado. Tomou um corte do juiz aí, ó. Ele falou, e sobre os fatos, não, não tenho mais nada a falar sobre os fatos. Sabe, isso não é normal numa audiência. Isso não é normal. A defesa tem que estar muito alinhada com o cliente. É essa a minha crítica. Simples assim. Simples assim. Simples assim.